Domingo de volta, os jogadores do São Paulo voltam a trabalhar na tarde desta segunda-feira no CCT da Barra Funda. O técnico Maurício Ramalho terá toda semana para corrigir os principais defeitos do time até o próximo jogo, domingo que vem no estádio do Morumbi contra o Flamengo. O São Paulo terminou a vigésima quarta rodada na sexta colocação, três pontos atrás do Botafogo, que é o quarto colocado, e dez pontos atrás do líder Grêmio. Maurício Ramalho acha que o título está difícil, mas ainda é possível. Só que o time terá que encarar cada partida a partir de agora como se fosse uma final de Copa do Mundo. Matematicamente, para levantar a taça, o São Paulo precisa vencer pelo menos doze dos últimos quatorze jogos.